Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimas. Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao canal E-Eles. Desde já não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu comentário, tá? E compartilhar o nosso vídeo. Então é isso, hoje eu vou ensinar pra vocês como que vocês fazem uma bandeja de porta-retrato. Eu pesquisei essa bandeja, até porque eu vou fazer o cantinho do café, como eu já tinha falado pra vocês, sobre o cantinho do café que eu vou montar. Só que eu precisava dessa bandeja, só que eu não conseguia achar essa bandeja. E aí o que eu fiz? Eu comprei um porta-retrato e desse porta-retrato eu vou fazer uma bandeja pra vocês. Então eu espero que vocês gostem, né? Eu espero que vocês curtam aí. Então é isso, bora pro vídeo! Então meninas, o porta-retrato é esse aqui, ó. É esse porta-retrato, né? Dessa espessura aqui. Na verdade, ele tinha que ser um pouco maior, mas eu não encontrei maior. O único maior que eu encontrei foi esse aqui, rose gold. E aí eu comprei ele. E eu peguei também, meninas, é... Eu comprei também esses pezinhos aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Esses pezinhos, ó. Ó, meu Deus, tá achando a câmera não aqui, ó. Eu comprei esses pezinhos também. E esses pezinhos eu vou colocar nele e vou encapar essa parte que tá um rosê. Eu vou encapar essa parte. Na verdade eu queria colocar vidro, mas como eu tô ansiosa pra fazer, eu vou encapar. Mas depois eu vou colocar um vidro, aí vocês vão ver como que vai ficar legal. E aí eu vou mostrando pra vocês, passo a passo. Bom, meninas, nós vamos precisar, como eu já havia falado pra vocês, vamos precisar de uma bandejinha dessa daqui, que na verdade é um porta-retrato, ó. Ele é assim, ó, tá vendo? E aí o que a gente vai fazer? Transformar numa bandeja. Eu fiz uma pesquisa bem grande sobre bandejas. Vou fazer o cantinho do café, como eu já havia falado pra vocês, e eu ia precisar de uma bandeja. Mas eu pesquisando as bandejas, eu achei por 50, por 70, eu achei um preço muito caro. E esse porta-retrato, eu paguei nele R$19,90. Paguei R$20,00 nele. Então eu falei, ah, se é tão baratinho assim, então eu prefiro fazer, não é verdade? Gente, ignora o nenenzinho aí, porque tem o nenenzinho que tá falando aí. E aí, gente, eu fui na 25 de março, e eu achei esses pezinhos aqui, ó, que eu achei tão bonitinho, olha, eles são em rosê também, rosê gold. E aí eu pensei, eu acho melhor eu fazer, eu mesma fazer minha bandeja, e por isso tô aqui mostrando pra vocês. E aí, só que eu achei que isso aqui era apenas um... É um EVA por cima, tipo papel por cima, mas ele não é um EVA, ele é grudado aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, aqui eu vou tirar aqui, né? Ó. E aí, o que que acontece? Assim, ó, gente, eu mostro pra vocês como que é, pra vocês entenderem. Se vocês quiserem fazer uma igual, mais ou menos, porque... Às vezes a gente não vê o tamanho certo, e você fica procurando, eu fiquei... Eu achei que era esse tamanho, e depois quando eu fui olhar, não era esse tamanho. Era maior, mas eu não achei o maior, então eu vou fazer esse mesmo. Ó, olha a cabeça do nenenzinho aqui, ó. Tá grudado aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou tirar isso aqui, já que tava aqui, então eu não vou tirar. Eu vou aplicar o papel, um papel aqui. Eu queria fazer de vidro, na verdade. Mas eu estou muito, muito ansiosa, então eu não vou esperar o vidro. Então eu vou aplicar um papel. Então eu vou usar esse papel aqui, gente. Bom, pra essa transformação, vocês vão precisar das seguintes coisas. Um papel contact, que é esse aqui, da sua cor preferência. Vocês vão precisar de quatro pezinhos. Quatro pezinhos de... Na cor também da sua preferência. E o porta-retrato da sua preferência. São essas coisas que você vai precisar. Aí eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Eu vou tirar essa parte aqui, como eu já tinha feito, né? Eu não vou usar esse lado aqui. Eu vou usar esse lado aqui. E aí eu vou medir o EVA. Vou medir o papel. Pode pegar, Duda. Ó, eu vou medir mais ou menos... Pode ser assim, Duda. Mais ou menos assim, né? Aí aqui eu vou... Como essa parte aqui tá... A outra parte tá muito amassada. Então eu vou colocar nessa parte aqui. Depois é só eu cortar. E aí eu arrumo tudo direitinho. Deixa eu ver aqui. Dê certo aqui. Aqui também. Certinho. Passou um pouquinho, mas não tem problema. Aí eu vou tirar aqui o papel aqui e já mostro pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Aí eu vou tirar aqui. E aí eu vou fazer assim. Eu vou tirar tudo, gente. Porque eu não tenho muita paciência. Então eu vou tirando tudo. Ó, aqui ficou um pedacinho pra fora. Então a gente tem que voltar aqui pra arrumar. Vou tirar tudo aqui. E vou colocar assim. Tá vendo? Ó, vou pegar um pano aqui. Vou pegar um paninho aqui, ó. Eu vou pegar esse pano aqui e vou arrumar. Tá vendo? Ó. Gente, e eu, assim, de verdade, eu amei. Aí vai ficar uns pedacinhos, aí você vem e corta com a tesoura. Ó. Aí você vem aqui e corta com a tesoura. Apesar que eu acho que eu nem vou cortar um pedacinho, né? Que tá muito grande. Ó. Tá vendo? Pronto, gente. E vai ficar assim mesmo. Porque eu acho que se cortar muito, fica estranho também. Essa parte já tá pronta. Pronto, né? Eu tinha esquecido que a gente também vai usar a cola também. E vai ficar assim mesmo. E vai ficar assim mesmo. Ficou assim, ó. Maravilhosa. Olha só, gente. Como que ficou bonita. Olha. Ficou muito, muito, muito bonita. Eu amei. Nossa bandejinha é maravilhosa, ó. Os pezinhos rosé gold. Bem bonitinho, né? E aqui eu vou colocar algumas coisinhas. Então é isso. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. E aí E aí E aí Well, E aí E aí E aí